O futuro. Um futuro bom para todos. Políticas ambientais que realmente fizessem alguma diferença no combate às alterações climáticas. Conseguir lidar melhor com o stress do dia-a-dia para ter mais leveza, não só para ser uma mãe mais serena, mas também uma artista com mais trabalho criativo. E acho que é preciso muito tempo, disponibilidade e espaço mental para fazer música. Gostava muito de poder gerir isso melhor. Vivo ou morto? Não, vou escolher só os vivos. É uma pergunta difícil, mas se calhar para ser uma coisa possível, com a Maria Teresa Horta, que é uma histórica feminista portuguesa, poeta, escritora, jornalista, que foi uma das mães mais importantes na luta feminista antes do 25 de Abril e até hoje.